Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez a graça do tempo da quaresma e junto com o tempo da quaresma, mais uma campanha da fraternidade. Tempo da quaresma é um tempo de conversão e neste tempo da quaresma, depois desta pandemia que ainda estamos vivendo, mas já tendo perspectivas novas, nós convido a todos e a todas a nós realmente nos convertermos. O que Deus espera de nós? Quem segue a Deus é feliz e assim nós nos preparamos bem para a Páscoa, essa passagem da morte para a vida com Jesus morto e ressuscitado. Tempo da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade deste ano de 2022 tem como tema fraternidade e educação. Somos convidados a olharmos a nossa educação sob o prisma da fraternidade. E como lema da campanha da fraternidade 2022, nós temos um texto bíblico tirado do livro dos provérbios 31, 26. O lema é, fala com sabedoria, ensina com amor. Fala com sabedoria, trata-se de uma linguagem de discernimento. Sabedoria é discernir. Temos que discernir sempre mais. na nossa educação, na nossa educação, aquilo que nos leva a sermos melhores e também fazermos um mundo mais bonito, como Deus sonha. Ensina com amor. Trata-se, portanto, uma educação para a solidariedade. nos educarmos, não só para nós mesmos, para os nossos interesses, mas para olharmos os irmãos que estão a nosso lado e assim sermos felizes. Educar-se para a solidariedade. É isso que, de fato, o lema também pede. Portanto, seguindo o lema, vamos procurar uma linguagem de discernimento e vamos buscar uma educação para a solidariedade. A todos e a todas um feliz tempo da quaresma e um feliz tempo da campanha da fraternidade. E aí